Música Repórter 1520, Francisco José Sob o caso dos assaltantes lá do posto da Barrinha, posto combustível da Barrinha em que foram presos pela guarda municipal e que o frentista que foi abordado, como é que foi abordado? como é que eles chegaram lá, esses dois elementos, essa dupla, meu irmão? Não, eles chegaram e... eles fizeram o assalto e pronto, aí mandaram baixar a cabeça e ficar tranquilo e pronto Montaram a arma pro senhor? Montaram a arma e pronto, aí... ninguém podia nem olhar pra ele, né? Tavam no capacete, usando o capacete? Tavam no capacete, é Capacete, é Aí disseram, é um assalto? É um assalto, pronto, aí pegaram a mexerinha que tinha no bolso e a bebidinha realar e pronto, e eles se embora Pegaram a bebida e tentaram ir lá É, pronto Isso aí, o fregante foi feito só um bocado da bebida, né? Porque se fosse mesmo pela gente ver as características, não tinha como, né? Que era, de jeito, não tinha como Mas a moto, essa moto com certeza, né? A fé? É, é porque ela tava com a queixa de roubo, né? Tá, com a queixa de roubo Aí o menino aí chegou reconhecendo Eu mesmo não reconheci a moto não, mas o menino que tava aí reconheceu, né? Até porque não dá pra ficar mirando em nada, né? Não dá não, 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 não Ele mesmo não deixa, ele não deixa Baixa, você tem que baixar a cabeça, baixar a lista, não olhar pra eles? Não olhar pra eles, pronto Mas chegando aqui já tem várias queixas contra eles, né? E lá foi de imediato, né? Parece que as pessoas avisaram Não, lá foi ligeiro, mas talvez não chegam lá, não espancaram ninguém Só me encharam e nem pronto E avisaram lá, o pessoal da barrinha avisou e a guarda pegou eles aqui no regalo Acho que foi, né? Porque depois apareceu com eles lá, não sei nem qual local que eles pegaram, não Outros frentistas já tinham passado por isso lá no mesmo posto Você é a primeira vez? Não, já tem, tive outros lá, mas já é difícil, outros não foram pegos, né? Quer dizer que você já foi assaltado outras vezes Já, mas só que nós outras ninguém pegou Ninguém pegou, né? É uma sensação terrível, né, meu patrão? É, porque você trabalha Você trabalhando, trabalhando Principalmente no seu turno, né? No seu período À noite tá sempre arriscado, tá sujeito, tá vulnerável a isso, né? Agora, ainda bem, lembra que a gente lá trabalha, o sistema de trabalhar Ninguém trabalha com dinheiro É só na base do cartão No cartão Então, quer dizer, quando o pessoal chega assim pra Resgata o que o cara apura, né? Aí só tem aquele pouquinho Aí eles tentam, tentam, tentam Mas não tem como aqui, o cara não tem dinheiro Então, atenção, ladrões Não adianta ficar assaltando postos de combustível, não Porque eles estão com um sistema que fica com pouco dinheiro É, aquele dinheiro, é Então, vocês vão ter trabalho pra levar a mexaria É Não adianta Porque não tem como aqui, tudo é no cartão Você vê, hoje é tudo passando no cartão Justamente já se precavendo Isso, né? Tudo já é resultado, consequência desses assaltos Que vem acontecendo direto Que vem acontecendo direto nos postos de combustível É Porque agora, se não fosse esse negócio de ficar com cartão, aí sim Mas por causa dos cartões, sei lá O negócio não vai sair mais com dinheiro Quem abatece com dinheiro, o cara já vai passar numa moto Abatece ali, dois reais, três, cinco E rapidinho vocês prestam conta logo pra não ficar com dinheiro Ficar com um pouquinho só com trocado É, porque o mesmo meu horário é que trabalhar É pouco tempo É só de sete às dez, né? Então, quer dizer, quase não fica dinheiro mesmo, não Tem a mexaria mesmo, não tem como Já pra evitar esse tipo de coisa, né? É pra evitar essa coisa E o mais é no cartão Você chega lá, você abatece, sai no cartão, pronto Não entra no sistema do banco, não é pronto Quantos anos o senhor trabalha nessa profissão, de frentista? Rapaz, tem um bocado de anos, assim Em termos de coisa de frentista, é fazer dois anos, assim Que eu fico aqui, né? Mas é um biscoito que a gente tem, né? Ah, você tem outras funções, né? Tem outras atividades? Trabalho na zona rural Na zona rural Na agricultura Aí faz um bico, né? Um bico, aí o trabalho de frentista é pra complementar É, pra melhorar, é Porque esses anos, esses anos não arriscar A gente vai ajudando, né? Como é que foi o procedimento aqui na delegacia? Não, foi tranquilo, foi tranquilo, tranquilo Tranquilo, tudo, tudo, tranquilo Testou aí o seu depoimento, seus esclarecimentos? Foi, eu não tô educado, direito O delegado é... O cidadão, tudozinho Eu tô certo aí, né? Eu tô certo Um abraço, meu irmão, boa sorte Tudo de bom, meu irmão Obrigado aqui pelo seu depoimento aqui Pelo relato da história aqui, viu? Tá, e um abraço pro L. Lopes E pro J. Lopes também Que a gente escuta o programa dele todo dia Obrigado, meu irmão Tudo de bom Tá aí, cidadão que foi vítima desse assalto Como frentista lá do posto De combustível da Barrinha E relatou o ocorrido A abordagem dos elementos aqui direto Da delegacia de Polícia Civil Repórter Francisco José Para a sua Rádio Regional 1520 Repórter 1520 Francisco José